Essa daqui é uma bancada de trabalho Criando um mundo e pegando recursos, eu demoro apenas 5 segundos pra fazer uma crafting table 2 minutos pra pegar um ferro e 30 minutos pra zerar um minecraft Mas com esse mod, pra você fazer uma simples crafting table, existem muitos processos antes E é claro, se eu conseguir sobreviver esse desafio E é claro, o meu objetivo aqui do vídeo vai ser criar uma crafting table E você deve estar se perguntando, pô Hurtigo, por que esse mod é tão difícil? Bom, vocês já estão percebendo a dificuldade pra pegar uma madeira, né? Mas ela não só demora, porque quando eu quebrar, é... tá Vem uma casca de árvore, e a gente vai usá-la depois Bom, agora com a madeira sem casca, eu necessito quebrar ela de novo E quando isso daqui finalmente acontece, vem um graveto Sim, mano, um graveto Mas até então ele não é inútil, porque se eu colocar esse graveto aqui, ele vira um graveto diferenciado Mano, parece que eu tô segurando uma arma na minha mão Bom, meu próximo passo é procurar pedras Só que é sério, eu já tenho que tomar muito cuidado, porque vocês podem ver que minha fome tá baixando muito rápido Então a ideia aqui é evitar ficar correndo e até mesmo pulando Tá, finalmente eu consegui deixar pedra E por mais estranho que seja um graveto quebrar uma pedra, a gente não vai ter ela necessariamente Isso, porque assim eu consigo um pedacinho de pedra Então dá pra perceber que ele ficou um pouco diferente, né? Então tem que quebrar de novo Tá, então quebrando a gente tem finalmente uma pedrinha Cara, e se você tá duvidando dessa pedrinha aqui Saiba que se eu colocar aqui na minha crafting table, eu dou uma modelada nela E agora sim o Hurtão consegue tá pegando pedra melhor Então isso quer dizer que a gente tem aqui nossa primeira ferramenta Sim, galera, isso daqui é extremamente bizarro Mano, eu só queria entender o que que tá rolando aqui Tá pegando fogo em tudo Meu próximo objetivo vai ser matar essa ovelha Bom, ela vai ser importante pra mim no futuro Então vem aqui ovelha É, não vai ser tão difícil assim E já deu pra perceber que a lã é totalmente diferente Tudo nesse mod é diferente Então é claro, não preciso nem explicar que pra fazer uma cama vai ser um sacrifício Olha, e agora que eu tô percebendo que eu tô correndo muito e pulando também Porque olha minha barrinha de fome Bom, mas agora com alguns itens eu tenho que começar a me proteger Até porque eu tô bem longe do meu processo de uma crafting table E eu tô ali no meu processo de 5% apenas Então como que eu vou me proteger se eu não consigo pegar simplesmente um bloco Até porque se eu quebrar essa areia Vêm esses pedaços de areia Bom, eu consigo tá vazando uma slab Ou seja, uma escada Que bom, se eu tentar vazia a mesma coisa com a terra Adivinha só Não vai vir a terra Sim, essas pólvoras que me dão também uma escadinha Ah, eu não preciso nem dizer, né? Ela tem física Então é sério, minha única opção vai ser quebrar bastante, mas bastante terra Até eu formar uma casa Porque na hora de anoitecer isso daqui vai ficar muito complicado Tá, eu consigo empilhar um em cima do outro Tá, beleza Eu consigo empilhar pra fazer um bloco Então dessa maneira Aos poucos eu vou construir minha casa Véi, que rolê Tá, acredito que uma casa desse tamanho aqui tá bom Tá não? Ah, eu sei que tá horrível Mas vocês tem que lembrar que esse daqui é o mod mais difícil que tem E também já tá começando a anotecer, mano Eu tenho que ser o mais rápido possível Vai, 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 vai Pega, pega essa terra, mano Ah, e tá começando a anotecer Moleque, e agora? Tá, eu já vou ficar aqui dentro da casa E fazer o seguinte, ó Fechar dessa maneira Eu acho que não pode entrar nada Mas pra me deixar um pouco mais seguro É dessa maneira que tá bom Tá, por enquanto eu não tô vendo nenhum perigo aqui por perto A não ser aquele creeper bem lá no fundo Mas eu acho que ele não vai vir pra cá, né? Bom, eu tive uma ideia Eu posso utilizar esses gravetos pra fazer uma fogueira Tá, beleza Eu vou colocar ela bem posicionada aqui no canto E é claro, como eu não quero morrer de fome Eu faço esse gravetinho E colocamos aqui em cima E agora utilizando esses dois Ah, é desse jeito aqui Eu vou praticamente acender uma fogueira E falar pra mim que isso daqui vai funcionar Tá, galera É... Não tá... Não tá funcionando Quanto tempo eu tenho que ficar aqui na fogueira Até acender ela? Mano, minha fome tá acabando Toda vez que eu tento fazer isso Será que eu tô fazendo da maneira certa? Tá, eu espero realmente não morrer de fome Antes de tentar fazer isso Vai, mano Acende essa fogueira logo Uhul Temos uma fogueira, véi Tá, então agora é só colocar aqui As carninhas pra assar Infelizmente só dá pra colocar uma de vez Tá, mas até agora nenhum mob esquisito Galera, vocês tão percebendo que tem um monte de aranhas ali na frente? Cara, se eu não me engano Aranhas podem escalar essa casinha que eu fiz, hein Bom, eu tava vendo que se eu juntar dois gravetos Eu consigo... É... Enfim, um bastão Bom, jogo pra vocês Não sei se isso daqui dá dano em alguma coisa Porque o Minecraft não informa Não sei se vocês sabem Mas eu tô jogando o Minecraft 1.5.2 Ah... Mano O que que foi isso? O que que foi isso? É um louco Eu não tô ficando maluco Eu escutei um barulho muito Mas muito alto de louco Calma aí, véi Eu tenho que fechar esse canto aqui Ah, eu vi alguma coisa Calma É um zumbi com espada? Ah, mano Fala sério De novo De novo De novo Eu não tenho muitas esperanças É só eu e esse bastão Que eu não sei se funciona Ai, mano Fala sério O zumbi me viu O zumbi me viu Tá, mas ele não consegue escalar aqui, né Deixa eu ver se ele consegue Tá Aparentemente eu tô protegido Eita Aquele bastão que eu fiz, mano Não tira dano nenhum Ué Calma Eu não consigo bater no mob Eu tô com fome Mas essa carne não fica assada logo, mano Fala sério Fogueira apagou Será que dá ruim eu comer essa carne podre desse jeito? Tá Aparentemente não Calma aí Eu consegui a espada Velho O problema é que tem um esqueleto Que ele tá muito realmente vindo aqui E tem um lobo Os lobos são um grande problema Tá, então eu vou fazer o seguinte Quebrar essa árvore Descer aqui rapidão Tá Tranquilo, tranquilo Tá, sobe Sobe, Horto Sobe E o pior é que eu não consigo correr Mais tranquilo Finalmente eu tenho uma espada, mano Certo que ela tá no finalzinho, né? E depois de um longo tempo Tá começando a amanhecer E nesse meio tempo Eu não consegui assar uma carne Porque esse negócio aqui Você tem que ficar de olho Senão vai queimar E, bom Tá vendo isso daqui na minha mão? É carne queimada Mas querendo não, dá pra comer Então, enfim Tá, vamo Bom, meu próximo objetivo Vai ser achar linha E isso eu consigo Porque basicamente Quando ficar de dia As aranhas aqui desse mod Acabam deixando essa teia E, bom, é claro Como tudo nesse mod Não vai ser fácil Quando eu quebro uma teia Eu tenho que quebrá-la de novo Quando eu faço isso Eu tenho que quebrar ela Mais uma vez Pra assim Finalmente eu ter Ahn Não, calma aí Tem que quebrar mais uma vez Tá, agora sim Finalmente eu tenho uma linha E lembra que eu falei pra vocês Que a única ferramenta Que eu tenho É essa espada Que saiu de um zumbi? Bom, se liga só Se eu juntar aqui pedras Um graveto E também essa linha Eu tenho nada mais Nada menos Do que um machado Então isso quer dizer Que eu concluí 15% Da minha crafting table Isso porque a partir de agora Eu posso tá pegando Nada mais Nada menos Do que um tronco de madeira Tá, calma aí Vocês devem tá muito confuso, né? Se eu tenho aqui uma madeira É só eu colocar aqui Que eu vou ter tábuas É, é claro que não Esse mod não ia deixar Tão fácil assim pra gente, né? Bom, mas meu objetivo aqui Por enquanto é pegar O máximo de madeira Que eu consegui com esse machado Ou eu tenho que tomar cuidado Com o lobo Eu tenho que tomar cuidado Com o lobo Sai daqui, rapaz Sério, os lobos Podem se transformar Em criaturas terríveis E eu sinceramente Não quero ver Ah, mano, fala sério Tem outro lobo aqui Eu tô caindo fora Só que o problema É que eu tô vendo Que bem ali na frente Tem uma teia Tá, galera Se eu for dessa maneira Vem calmo Eu acho que ele não Vai ficar bravo comigo Tá, tudo acalmado o mundo Ele tá indo embora E vamos, vamos, vamos Ufa, mais uma linha Bom, a partir de agora Colocamos aqui um graveto A linha E apenas uma pedra Pra ter uma pá Isso porque agora Eu tenho que procurar argila Olha, eu já tô conseguindo Ver um bem aqui na minha frente Acredito que se quiser Isso vai ser muito importante Mas como tudo aqui Nesse mod demora muito Pra ser pego Mano, olha isso Fazendo Minecraft normal E em poucos segundos A gente já pega essa argila Calma, eu tô ouvindo passos Ah tá, eu acho que é aquela Jaguatirica ali na frente Uh, se liga só Que eu encontrei osso Tá, galera Lembrando que qualquer coisa Nesse mod é importante Com osso A gente consegue fazer Nada mais, nada menos Do que Uma espada Bom, pelo menos Eu só uso essa espada de ferro Pra ocasiões especiais Inclusive, vou deixá-la guardada aqui E agora, por exemplo Esse esqueleto Mano, ele tá rápido Ele tá rápido Calma Vem, vem aqui Vem aqui Vai, 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 vai Meu Deus do céu Calma, minha espada Já quase quebrou Resumindo Ela é uma porcaria Mas como nesse mundo Vai ficando de noite Muito mais rápido Essas madeiras vão estar Me ajudando a criar Uma casa mais fortificada Porque vocês lembram muito bem Que a minha É, tá ruim, né É, agora eu tô com um grande problema Eu não faço a mínima ideia De onde eu construí Aquela minha casa Como eu falei pra vocês Daqui totalmente um problema Até a galinha tá ficando maluca Mano, que tá começando a antecer Ah, tá, beleza Bom, pelo menos dessa vez É mais rápido eu construir uma casa Tá, beleza Eu não sei se eu tô protegido Ou não Mas creio que aqui esteja bom Cara, deixa eu fazer o seguinte Deixa eu pegar um pouco de madeira aí Que eu não tô confiante não Bom, mas agora de qualquer jeito Eu vou ter que construir essa estrutura Porque, mano Se eu colocar uma fogueira aqui É, vai começar a pegar fogo Tá, a fogueirinha acesa Ô, calma aí Por que que tem Ah, zumbis atrás de vacas? Chega aí, zumbizão Ô, calma Calma, minha base tá pegando fogo Não, 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 não Ai, ai, destruiu esse atreco Destruiu esse atreco Não, eu não consigo apagar o fogo, véi Fala sério Eu fiz uma burrada enorme Eu não consigo apagar o fogo, mano Nossa, eu não acredito nisso Por que que eu fui fazer essa fogueira, mano? Minha base inteira tá sendo destruída E, tipo assim Eu não posso ficar nem nessa árvore Pô, calma Será que eu consigo salvar ela, pelo menos? Tá, eu não consigo Eu não consigo salvar ela E, aparentemente, eu não consigo salvar mais nada Ai, ai, ai Não, 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 não Tem uma aranha aqui Ufa Ah, que legal Agora eu tô com fome e sem uma base Ai, não De novo De novo tem uma aranha Tem uma aranha aqui Fala sério, véi Por que que tem esse monte de... Sai, sai pra laranja Tá, legal Minha machada já era Tem alguma coisa ali na frente Que eu não sei o que que é E nem quero chegar perto Mano, finalmente Tá começando a ficar de dia Tá, agora o único problema É que tem um esqueleto tentando me acertar Eu espero que não atravesse aqui as folhas Tá, aparentemente não O bom é que minha base Virou uma espécie de... É, carvão gigante Bom, enfim Eu já tô seguro Bom, meu próximo passo vai ser o seguinte O motivo de eu pegar aquelas argilas Não foram à toa Bom, se eu colocar ela aqui na minha crafting table Eu consigo estar craftando um monte de argilas em bloco E a ideia é deixar elas aqui pra secar no sol Cara, e quanto mais melhor Então só deixar aqui E como é um processo demorado A minha função aqui agora é construir uma base que realmente funcione E já que eu tenho uma pá Obviamente vai ser mais fácil da gente estar pegando todas essas terras Cara, é sério Eu tô sentindo que agora tá indo Por isso o nosso progresso pra crafting table tá em 25% Acredito se quiser Tem muita coisa ainda Bom, pelo menos agora a minha base tá tendo sentido Onde esse espaço aqui é totalmente de terra, né Eu posso estar vazando minhas fogueiras E esse lado aqui vai ser das madeiras Porque obviamente é mais fácil de construir com madeira Ó, deixa eu aproveitar e colocar mais dessas argilas aqui pra tá secando Esse outro lado aqui também E a minha plantação aqui toda bonitinha, vai É impressão meu Aquela vaca tirou mó dano de mim, mano Que isso? Eu tô totalmente lerdo Galera, como que alguém pode falar que é possível uma vaca me atacar? Eu vou ficar aqui na minha base mesmo Já consegui ali uns franguinhos E agora eu tô com pouca vida e muita fome Dois problemas muito complicados Até porque a minha plantação, é, continua desse jeito Uou, 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 calma aí Eu escutei barulho de raio? É, eu acho que eu tô ficando doido Ai, que beleza Mais um dia se passando E o ruim disso é que apenas quando tem sol que essas argilas secam Ou seja, mais um dia comendo carne queimada Uou, 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 calma aí O que que é isso? O que que é isso, mano? Cara, as aranhas, elas conseguem tá jogando essas teias Elas não vão conseguir invadir aqui, né? Não vai, né? Tá, elas tão muito bugadas Aqui embaixo Ah, não, 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 só pra lá, só pra lá, só pra lá Tá, uma já foi E agora essa outra aí, mano Tá, rapaz, o que que ela tá fazendo, hein? Que maluquice, mano Ela tá muito bugada Tá, mas dá pra derrotar ela do mesmo, gente Já ficou de dia, mas meu problema continua Ah, hoje tem um creeper Ai, não, 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 não Cara, não é só um, não Tem dois creeper Ai, vai, vai, vai Quebra, quebra Sobe, sobe Ai, não, vai explodir Tá, explodiu Até que essa explosão aqui me ajudou, mano Olha o tanto de recurso que eu tenho aqui pra pegar Cara, por que que tem? Calma, o creeper, ele não morre quando explode? Tá, ele morre? Tá, então quer dizer que tá brotando o creeper à torta direita Calma, deixa eu pegar aqui Tá, isso daqui foi perigoso Mas pelo menos agora eu tenho um monte de terras Não é, não, não, isso daqui foi tudo planejado Opa, opa, opa Se liga só no tanto de tijolinhos que eu tenho Tá, agora só tá quebrando eles aqui, ó Tomando todo o cuidado do mundo, né Pra não estragar esses daqui que tão quase pronto E bom, com esses tijolos eu faço essas lajes Tá, beleza, vou fazer aqui mais um pouco E agora com isso nada mais nada menos do que um fogão Ou você pode chamar isso daqui de fornalha, nada mesmo E pra piorar minha situação começou a chover Então isso quer dizer que o resto do tijolo Bom, vai ficar desse jeito Bom, agora eu tenho 60% da minha crafting table concluída Mas o que é necessário agora é tá colocando madeira como combustível E pegar esse acendedor pra, é claro, acender essa fornalha E acredito que se quiser isso daqui vai demorar mais do que aquela fogueira Mano, o negócio quebrou e eu não acendi É, tem que fazer outro Bora lá de novo Ufa, finalmente, mano Bom, agora se eu vir aqui nesse buraco Vocês podem reparar que tem ferro Sim, mano, isso daqui é totalmente estratégico Mas eu fui descobrir depois que tinha ferro aqui embaixo Mas enfim Com uma pedrinha, gente, é possível quebrar essa... É... O que que é isso? Um pedacinho de ferro Pelo menos eu vou ter que pegar mais, então Ah, vem mais um aqui Outro aqui E bom, se eu vir aqui na fornalha Dá pra perceber que não dá pra passar, né? Isso porque eu preciso craftar um ferro de verdade E vai ficar faltando mais um desse Bem arriscado, mas não vai ter jeito Eu vou ter que ir em busca de alguma caverna Cara, hum... Será que tem aqui por perto? Opa, calma aí que tem uma montanha aqui Olha, se liga só, tem até carvão ali do lado Mas não preciso nem dizer que carvão não vai servir pra nada Quer dizer, pelo menos por enquanto, né? Eu não sei Ufa, finalmente E aí eu... Grafito, é... E é momento de infelicidade Porque parou de chover E agora finalmente eu vou assar meus primeiros ferros Ah, e é claro Só pode fazer isso um por vez Tijolos, por favor, mano Vai, vai Assar logo Bom, galera, agora tem um grande problema Já é o quinto dia E vocês estão percebendo que não dá pra enxergar nada aqui na frente Tipo assim, mano Tá tudo escuro E fora isso também A lua tá desse jeito Então a única iluminação que eu tô tendo são desses ferros que tão assando Tipo assim, eu tô até com medo de ver o que que tem aqui Na verdade não dá pra ver Não é sério, mano E até eu fico escuraço Olha isso Melhor eu continuar aqui mesmo Ó, e eu tenho que confessar Eu não quero morrer agora Isso porque a gente tá 75% da nossa crafting table Galera, faltava muito pouco pra gente conseguir finalmente o nosso objetivo E tá tendo barulho de zumbi Barulho de lobo E eu só quero que essa lua maluca passe Galera, quem pode me explicar que barulho é esse? Mano, o que que tá rolando? É sério, esse mod é pra ser difícil Só que ao mesmo tempo ele me deixa com muito mais muito medo Ah, mano, fala sério O combustível acaba? Não, 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 não Calma aí, eu tenho que alimentar as fornalhas Mano, fala sério Eu não sabia dessa daqui Eu vou ter que fazer uma fornalha de novo Tá demorando muito Opa, calma aí que o primeiro já foi Cara, não é possível Gente, só falta esses daqui ficar completo Ai, ai, ai Não, 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 não Que isso, que isso, que isso? Sai pra laranha Caralho, como que ela entrou aqui? Ah, fala sério Tá, pelo menos agora tá ficando de dia aí Eu tô enxergando o que que tá rolando Finalmente de dia Opa, terminou, terminou tudo Gente, finalmente temos aqui Nada mais, nada menos do que É, uma pontinha de ferro Mas agora eu posso dizer pra vocês Que tão aqui na porcentagem 99 E isso porque a partir de agora Eu tenho que destruir umas árvores Bom, pra ser mais específico é só uma só Bom, existe esse toco Que você já deve ter reparado Que é bem diferente Até porque ele tem essa parte preta aqui embaixo E bom, se eu tentar quebrar ele com o machado Você pode perceber que Bom, vai demorar muito Mas muito mesmo Isso porque na verdade A gente tem que usar essa pinça de ferro Aqui nesse bloco E depois de tudo isso Eu vou ter nada mais, nada menos Do que uma crafting table Sim, mano Agora é só eu clicar E eu consigo fazer qualquer outro tipo de coisa Não, galera De verdade, mano Eu tô muito feliz Que finalmente a gente tem uma Ah, não Não, 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 não Quer saber? Pra mim chega Eu nunca mais jogo esse mod na minha vida A não ser que você assista esse vídeo Que o YouTube tá recomendando pra você E aí